Explodiu meu coração Teus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Suas perninhas grossas Dança a sanfona rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Teu corpo em mim explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas, tuas Vi estrelas no salão Lua cheia de balão Teus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Suas perninhas grossas Dança a sanfona rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Teu corpo em mim Tem vinho, grava sói Tem vinho, grava sói Empurrando qualidade Jardim, grava sói E vinho, grava sói Vinho, grava sói Empurrando qualidade Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina A coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina A coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé E viva São João! Viva Santo Antônio e São Pedro também! Vem comigo assim nesse arraia gostoso! O trem maluco vem fazendo voo-voo, animando o Pernambuco Trazendo muito forró, e o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo voo-voo, animando o Pernambuco Trazendo muito forró, e o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com as menina até descer o suor É noite de São João, São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe o matrimônio, vou cair nesse forró Esse pé macho e secar o aru tem também E bom mesmo é no trem pra gente arrojar no zó Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem chão Alô, caruaru, vamos lá pro forrozão Que é a última estação do nosso trem do forró Tempinho Gravasóis Tempinho Gravasóis Empurrando Qualidade E lá vem o trem do forró E lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor E essa é a melhor época do ano, com certeza Arraiado da pera pra vocês Vamos embora minha turma Vem comigo assim ó Josi Rocha e meu tapera Em clima de São João Esforço de coração Nossa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro lá dos cafundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Amor Foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou, confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor Foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou, confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor E só de coração E nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro lá dos cafundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Amor Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor Foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou, confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Tem vinho gravazóis Tem vinho gravazóis Empurrando qualidade E viva São João Em nome da cachaça Ela é Blender Cachaça artesanal A melhor cachaça do Nordeste Bareria Anelante Meu parceiro João Sãoel Joias Turma boa na zonadeira é grato Vem comigo assim, ó Esse é um arranhado da pera Ao vivo pra você Tem vinho gravazóis Tem vinho gravazóis Empurrando qualidade A minha rede na baranda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Teu beijo me mata Sede até o dia clarear A minha rede na baranda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Teu beijo me mata Sede até o dia clarear Minha paixão Minha paixão Meu coração O balanço dessa rede Teu beijo me mata Sede até o dia clarear Oh menino Oh menino Essa aqui é tradição E não podia faltar Olha pro céu meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão Que lá no céu vai subindo Olha pro céu meu amor Veja como ele tá lindo Olha pra aquele balão Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A minha paixão é Jó de baião no salão E no terreiro Eu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão Multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu meu amor Veja como ele tá lindo Olha pra aquele balão Multicor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A minha paixão é Jó de baião no salão E no terreiro Eu olhar Que incendiou meu coração Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A minha paixão é Jó de baião no salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Vem comigo, por favor Vamos desbloquear memórias com essas canções Que são lindas demais Já tô sentindo o cheiro de São João no ar Sou forrosene e com orgulho vou cantar Me viciei nessa emoção Apaixonou meu coração Já tô sentindo o cheiro de São João no ar Sou quadrilheiro e com orgulho vou dançar Me viciei nessa emoção Apaixonou meu coração Outra vez, nesse sonho vou viajar Dessa vez, com as mãozinhas pro ar eu vou cantar Vou gritar pra todo mundo ouvir Sou forroseneiro, onde tem São João eu vou curtir O ano inteiro, vou gritar pra todo mundo ouvir Sou quadrilheiro, onde tem São João eu vou curtir O ano inteiro, joga pra cima Vamos trazer essa quadrilha junto comigo Vem, vem, vem Já tô sentindo o cheiro de São João no ar Sou forrosene e com orgulho vou cantar Me viciei nessa emoção Apaixonou meu coração Já tô sentindo o cheiro de São João no ar Sou quadrilheiro e com orgulho no ar Sou quadrilheiro e com orgulho vou cantar O ano inteiro, vou gritar pra todo mundo ouvir Sou quadrilheiro, onde tem São João eu vou curtir O ano inteiro, onde tem São João eu vou curtir Puxa o vale, meu sanfoneiro Nossa fogueira, nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar E vai começar a brincadeira E nessa dança, e nessa dança, e nessa dança, e nessa dança, o meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz seu pedido a São João Entrega teu coração Eu te canto, eu te passo, eu te toco essa canção Joga pra cima! Me dê a sua mão E vamos dançar com a brilha nesse ferreiro lindo, menino Viva São João! Arraiado da pera pra vocês! Me dê a sua mão E vamos na fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha teu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Vazia d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Paguei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Vazia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio ajudou Me dê a sua mão E vamos na fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha teu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Vazia d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Vazia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio ajudou E viva São João Viva Santo Antônio Viva São Pedro também Arraia do Tabela 2024 Simbora E nesse São João Não podia voltar com certeza Uma das melhores canções do nosso poeta Luiz Fidelis Arraia do Tabela pra vocês Vem comigo assim ó Vem Oh peste Que saudade tão molesta Oh peste Porque o tempo não se enfecha Oh peste Meu coração virou quermesse Oh peste Oh peste Oh peste Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o tempo não se enfecha Oh peste Meu coração virou quermesse Oh peste Oh peste Oh peste Sou um caboclo da roça Que só vive apaixonado Nunca peguei na rodinha Pra ver o pote quebrar E aí? Aí derrocha um viúvo Pra fazer raiva afinada Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o tempo não se enfecha Oh peste Meu coração virou quermesse Oh peste Oh peste Oh peste Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o tempo não se enfecha Oh peste Meu coração virou quermesse Oh peste Oh peste Oh peste Oh peste Já vim montada em teu alasão Chapéu de couro, laço na mão Teu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Quem sabe canta comigo assim, ó Vem! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Tenho os braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Joga pra cima e peça comigo, vai, vai! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Meu amor, meu calor, valeu, pois Meu amor, meu calor, valeu, pois Ter você, valeu, pois Meu vaqueiro Josi Rocha e o meu tapera Oh, coisa boa Simbora! Bora, Jussara! Segura nos paldados Vamos dançar mais um Arrasta Aperto Vamos lá! Forró, tá pera em clima de São João pra vocês Para Daniele Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Me entregar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu E aí? Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço é me controlar Vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra um outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver As melhores canções que marcaram a vida de muita gente A gente toca pra vocês de um jeitinho diferente Em clima de São João Arraia do Tavera Simbora, turma boa Para curtir Vem, vem, vem Não quero mais saber de você Por favor, não me procures mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Quem sabe solta a voz e diz aí Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada A rocha, menino Para Francisco, Francisco, Carlos Um abraço pra vocês Mais uma, menino, pra gente recordar Arraiado da pera Josi Ronchi com a rotatela em clima de São João Ao vivo O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Lembra o teu rosto Lembra o teu rosto O teu jeito E o teu olhar Quando estou em teus braços Teu calor Me aquece Me envolve Teu amor Vem fazer o mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você no meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri o amor que eu não encontrei Jamais Não Eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Jamais Eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Jamais Meninas Jamais 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 Não é amor ou atração E aí? Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Quem sabe solta a voz e canta comigo Morro de ciúme ao ver você falar com outra alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outra alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem E aí? Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? É show, é show, é show, é show É show, é show, é show Vem comigo assim ó Vem, vem, vem O sanfoneiro puxa o fole Forro da pera que chegou pra arrebentar Eu vou sacudir, vou levantar poeira Castiga gemideira Castiga gemideira que hoje o bicho vai pegar O sanfoneiro puxa o fole A Josi Rocha que chegou para cantar Eu vou sacudir, vou levantar poeira Castiga gemideira que hoje o bicho vai pegar A alegria já tá solta pelo ar No tum 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 da da pumba vamos pular E a moça da porroseira vai cantar e vai dançar E vai se apaixonar Vem, vem dançar Agitar o salão Vem, vem cantar Sentir a emoção Eu e você Bota a pera vai tocar E vai pular E vai dançar Vem, vem Vem, vem cantar Agitar o salão Vem, vem dançar Sentir a emoção Eu e você A Josi Rocha vai cantar Vai pular Vai guiçar pra você Turma, vó E viva São João Joga pra cima e vem comigo É show, 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 show Eita que folia gostosa, menino É show, é show, é show Eita menino, nordeste diferente Arraiado da pera, turma boa Olha, chegou o São João E o forró Já começou A quentura da fogueira Eu vou dançar com o meu amor Chegou o São João E o forró Já começou A quentura da fogueira Eu vou dançar com o meu amor Esse ano pega fogo lá no patio do forró Parece um formigueiro Chega até levanta pó Samponeiro puxa o fole Não para um minuto só Garuaru é folia Trinta dias e forró Chegou o São João E o forró Já começou A quentura da fogueira Eu vou dançar com o meu amor Chegou o São João E o forró Já começou A quentura da fogueira Eu vou dançar com o meu amor Quero ver você menina Remexendo-se para Você gosta de arrocha Mas seu forte é pó rosa Quero ver você menina Remexendo-se para Você gosta de arrocha Mas seu forte é pó rosa Vai neném Pra gente desbloquear memórias Esse São João gostoso menino E essa aqui é a nossa homenagem Pra essa cidade maravilhosa A nossa querida Barroa Vem! Teus olhos verdes são lindos canaviais Os teus cabelos são pendões de coqueiras As chaminéses e seus engenhos são reais O seu perfume é gostoso demais Cheiro de mel Que o vento traz cheiro de mel Que o vento traz cana caiana Lá no vale da colina É triturada na moenda da usina Como pulsar pro teu coração menina Teu corpo no cada vez sempre mais linda Desse riacho Quero beber Nas tuas curvas Vou me perder Nas tuas curvas Vou me perder Menina Menina moça linda barbalha Vem! 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 Valeu, gente! Sete!